Estamos de volta com você e mais notícias, vamos juntos até o meio dia com muita informação para você. Agora são 11 horas e 43 minutos, estou recebendo a secretária da mulher do município de Cuiabá, Luciana Zamproni, bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Luiz. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade. Eu falei que nós estávamos com um programa hoje recebendo só estrelas, mas vocês são as estrelas de um trabalho tão importante, mas tão importante, que nos honra em receber você aqui hoje, para a gente falar sobre esses trabalhos, porque eles salvam vidas, e no momento de pandemia, o momento que estamos tendo é uma crise também de violência doméstica. Temos a crise, temos a pandemia do coronavírus, mas eu vejo que temos também uma pandemia de violência doméstica, concorda? Concordo plenamente. A gente está passando por um momento bastante complicado na questão social. A sociedade, ela não estava preparada para a gente falar para o trancamento. E a gente já vinha trabalhando com as políticas públicas nessa questão cultural do machismo, nessas questões patriarcais, levando informações na questão da denúncia. E a pandemia veio, um banho de água fria na sociedade, onde as pessoas não esperavam os agressores permaneceram mais em casa. O nosso maior problema, Luiz, é com a Lei Maria da Penha, as mulheres tiveram mais vozes. Mesmo com a lei, elas têm medo, mas elas começaram a fazer as denúncias, acharam a rota para fazer as denúncias, procurar ajuda. E a pandemia veio travar no ano de 2020, porque os agressores permaneceram dentro de casa, o medo de sair e denunciar a fome também batia na porta. Então, nós estamos com um problema pandêmico social também na questão da violência doméstica muito alto no nosso estado. E aí fica difícil até fazer campanhas, fica difícil chegar até as pessoas, né? É, na verdade, a gente tem levado informação, em nenhum momento a gente parou. Ontem mesmo, a gente fez a operação pró-emblemática, na verdade, é uma operação da Patrulha Maria da Penha, juntamente com a delegada Jorzilete e a secretaria, através do espaço de acolhimento, encaminhou assistente social para fazer esse apoio. O que seria essa operação? É ir aos domicílios daquelas mulheres que fizeram a denúncia, via judiciário, que tem medida protetiva. É identificar se elas estão seguras, porque muitas vezes a mulher, ela vai até a delegacia, como o doutor Jamilson anterior falou, é rápida a medida protetiva, hoje a delegacia está ligada ao judiciário, através do sistema eletrônico, e quando elas fazem a denúncia, a medida protetiva é decretada, mas muitas vezes esse agressor a gente não encontra ele. Ele já sumiu. Então, a medida se torna inócua. E quando se encontram também, vem um trabalho da Patrulha, através dessa visita, para verificar como a mulher está em segurança, porque muitas vezes ela retoma a relação e o judiciário não tem essa informação, e a gente acaba vendo os feminicídios, que foram três o ano passado, que nos assustaram bastante, a forma cruel, e muitas vezes, de mulheres com medidas protetivas. Março Mulher. Que ações vão ser realizadas nesse mês, que é um mês marcante, emblemático, o mês da mulher? O que vocês estão planejando? É, a gente inicia no dia 9 de março com um congresso virtual participando, junto com a ONU Mulheres, e com a IT, e com a presença da ministra Damares. Foi um convite do SENAI, que é a mulher empreendedora na pandemia. Essa mulher que deixou de trabalhar, essa mulher que sustenta esse filho, e ainda sofre com a violência doméstica. Nós também vamos lançar o projeto Roda de Auto Amor, que é o contrário do que o doutor Jamilson disse do judiciário, que eu também entendo que tem que tratar o agressor, nós vamos ter os grupos de psicoterapia para as mulheres que sofreram violência doméstica. Para elas terem a autoestima elevada, para elas saberem que podem sair desse ciclo de violência. E nós vamos estar no dia 9 também, no HMC, lançando esse projeto Roda de Auto Amor. Presencial ou virtual? Ele vai ser num momento de forma presencial agendada, com grupos menores. A gente vai estar em grupo de 4 mulheres por sessão, nessa roda terapêutica, com toda a biossegurança. Também lançaremos o programa de forma virtual, que é Mulheres que Mudam Cuiabá. A gente fala em várias mulheres, em vários setores, e a gente esquece de dois setores que na pandemia não deixaram de trabalhar e deixaram seus filhos, que é as gari. Nós temos hoje em Cuiabá 141 mulheres gari. Essas mulheres estavam limpando a cidade, tocando em lixo, muitas vezes contaminado, tendo em casa os filhos que as creches pararam, com pessoas cuidando. Nós estamos falando das motoristas de ônibus, do transporte coletivo também, que são mulheres que na pandemia não deixaram de trabalhar. Então, o programa Mulheres que Mudam Cuiabá, além de homenageá-la, nós também vamos levar palestras de forma virtual, da autoestima, do empoderamento feminino e da qualificação. E também ontem, a primeira dama Marcia Pinheiro, numa entrevista, a gente já vem trabalhando, que é o Qualifica 300, é estender o Qualifica 300. O Qualifica foi um projeto idealizado pela primeira dama, que já vinha fazendo as políticas públicas para as mulheres antes da secretaria ser instaurada, e ele se expandiu de tal forma que o governo federal lançou o Qualifica Mulher. O Qualifica 300 foi expandido para o país como exemplo de empoderamento no empreendedorismo, e a gente agora, nesse ano, vem no sentido mais financeiro dessa mulher com os trabalhos. Então, a gente vai estar fazendo as atividades. O Qualifica 500 profissionais de assistência social, é isso? Esse da Secretaria Municipal da Mulher, não. Esse é os profissionais que ficam dentro do CRAS. A gente vai levar a essas mulheres a orientação sobre a Lei Maria da Penha e o atendimento às mulheres trans. A gente já fez a qualificação dos dentistas das nossas unidades de saúde. Porque, muitas vezes, a mulher chega no CRAS com machucadinho, a assistente atende, ela fala que caiu. Então, nós vamos levar essa capacitação agora do dia 22 ao dia 29 para os CRAS, para as assistentes, para as identificações e sensibilização da violência. Nós lançamos essa cartilha, Violência Doméstica, no ano de 2020, contra a Mulher, o que fazer? O que eu vou mostrar? Nós lançamos essa cartilha numa qualificação aos 400 profissionais da área odontológica que trabalha dentro das nossas unidades de saúde. E agora nós vamos levar para o CRAS, para que nós tenhamos essa cartilha aonde a mulher vai nesse momento de pandemia, que é nas unidades de saúde e que é nos atendimentos do CRAS. informando para ela qual é a rota para sair desse ciclo, qual é o tipo de violência. Porque, muitas vezes, Luiz, tem mulher que está sofrendo violência emocional e, pelo modelo patriarcal que ela viveu, ela nem sabe que isso é uma violência. Ela fica refém de um sistema que ela nem sabe que existe. Que existe. Mas está presa dentro dele. É, e um das violências que muito atingiu em 2020 foi a patrimonial em relação ao auxílio emergencial. Muitas mulheres são mães solteiras, têm os seus filhos, os pais das crianças muitas vezes foram embora do estado de Mato Grosso e eles simplesmente adentraram no auxílio emergencial para receber a metade do que cabia ao seu filho e, muitas vezes, pais que fazem 3, 4, 5 anos que sumiram. Então, nós tivemos muito em 2020. Isso também que a mulher teve que lidar. É uma situação, né? E é um universo que não tem classe social, não tem idade, faixa etária, atinge toda a sociedade, né? É, a violência doméstica é como a gente tem falado do Covid, uma reflexão análoga aos dois casos. Não existe democracia. Ela está em todos os lares, em todos os lugares, sociais, classes sociais e idades. O que nós temos que coibir com informações é que ela tem voz e vez na sociedade, que ela tem condições de sair desse ciclo e que ela tem o apoio, o apoio emocional, dessa rede de enfrentamento, o apoio da família. E isso é muito importante nesse momento. Esses trabalhos, agora, por conta da pandemia, eles sofreram alguma mudança, abrangência? A pandemia vai atrapalhar o planejamento da secretaria? Olha, no que nós atrapalhamos foi um evento no dia 11 de março, ao qual a gente traria a ministra Damares para lançar alguns projetos. Um do projeto, que foi uma lei que o Emanuel falou na campanha, e que foi aprovada, é os filhos de mães vítimas de feminicídio, a transferência de renda, de um valor de meio salário mínimo. Então, nós já estamos em fase de adequações para a assinatura do decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, também para atender essas crianças. Lógico que tem critério, são crianças em vulnerabilidade, que muitas vezes são adotadas por parentes e que não têm nem condições financeiras. E nós continuamos trabalhando, obviamente, na rede de enfrentamento. A gente tem uma rede daqui de Cuiabá, que tem o judiciário, que tem o legislativo, que tem o executivo e que tem a sociedade geral trabalhando nesse sentido. Então, assim, nós não paramos. Nós temos tentado chegar a essas mulheres de alguma forma, seja pelo nosso telefone, seja pelo nosso e-mail e seja pelo atendimento também no espaço de acolhimento. A Casa da Mulher Brasileira, como é que está? A Casa da Mulher Brasileira, ela foi assinado o contrato com a Caixa Econômica no dia 24 de 12 de 2020. É um contrato de repasse de recursos do governo federal, através de uma emenda do deputado federal Emanuelzinho, a qual eu já agradeço também, e que nós estamos na fase de projetos. A gente tem até novembro para entregar todos os projetos para a Caixa Econômica, ser aprovado para o governo federal encaminhar os recursos e a gente fazer a licitação. É mais uma atividade, é mais uma casa, é mais um espaço que a gente traz para a sociedade de forma 24 horas para o atendimento a essa mulher. Quais são os outros projetos que estão na agulha? O que está vindo por aí? É, nós temos o espaço de acolhimento, a gente quer a extensão desses espaços de acolhimento. O espaço de acolhimento é um espaço multidisciplinar, dentro do HMC, com atendimento 24 horas às mulheres vítimas de violência, ao qual a gente atende até de portas abertas, a mulher chegou lá, ela quer um atendimento psicológico, assistente social, nós temos esse espaço. E como foi um espaço que a gente pôde atender várias mulheres, a gente está aí para no próximo semestre lançar em outras regiões da nossa cidade. E também o Qualifica 300 também está na agulha aqui, porque ele é de forma presencial, mas o projeto já está se adequando para que a gente possa fazer esse lançamento e qualificar essas mulheres de Cuiabá. Tem uma ideia de quantas mulheres serão qualificadas? No total, são 10 mil pessoas, incluindo jovens, mulheres e adultos. Mas eu acredito que nós vamos em torno, nós temos a parte no Senai da panificação, nós temos a parte de salões que são manicures, azulejista, por incrível que pareça, as mulheres na questão de acabamento de residências, de obras, são as melhores. E nós tivemos o ano passado várias que fizeram o curso e hoje estão trabalhando. E a gente tem a confeitaria, a panificação, a parte de salões de beleza, a parte também do azulejista. Então nós estamos com vários projetos aí, esperamos que a pandemia acabe logo, mas a gente também não pode parar quando a gente se fala de mulher e violência. Essa cartilha, ela está sendo distribuída? Como que está o trabalho? Hoje nós estamos distribuindo nas unidades de saúde, nos nossos PSF, nas nossas UPAs, nós temos dentro do espaço de acolhimento no HMC e agora nós vamos também distribuir na capacitação dentro dos CRAS das unidades. Muito bonito, muito bonito. muito bem feita aí. Quero ver se até mostra aqui novamente. Olha essa sacada aqui foi muito boa, né? Que é a mulher ali vítima da violência, mas no celular está tudo bem, né? Porque é isso que geralmente acontece, nas redes sociais está todo mundo perfeito, a vida está uma maravilha, mas atrás das câmeras a situação é bem diferente. É, a gente assusta muito quando a gente vê casos de feminicídio e quando a gente vai nas redes sociais dessas mulheres, era uma vida até então normal. Aí você pergunta, por que ela foi assassinada? Mas ela já estava separada, ela vivia, então por isso... Estava bem, né? Estava bem, perante o celular. E eu acredito que a sociedade em si, a rede social, ela ninguém quer mostrar as suas dores. mas só que em 2020 muitas mulheres mostraram as suas dores, muitas mulheres deram vozes às outras mulheres. Nós lançamos, eu participei também do Até Quando, nós também estamos aí para lançar, nós somos contra o assédio sexual e moral dentro do trabalho, dentro dos órgãos públicos. E nós participamos de uma campanha Até Quando, numa sociedade geral de mulheres que sofreram e a gente participou e a gente também vai coibir, vai lançar aí uma partilha do próximo semestre do dia D contra o assédio sexual e moral dentro do trabalho e dentro da gestão pública. Conte com a TV Mais como parceira. Luiz, eu agradeço. E a única oportunidade que a gente tem, mulheres, para evitar o feminicídio é fazer a denúncia. Na iminência de morte é o 190. Não tem outro caminho. E eu vou desmistificar também a situação nossa enquanto negligência. Em briga de marido e mulher a gente mete a colher e liga para o 190 também. Então eu agradeço a TV Mais a oportunidade de estar aqui hoje com o doutor Jamilson também e a você, Luiz. Então vamos coibir a violência e vamos evitar. Não podemos ter uma outra pandemia dentro de uma pandemia. Conversei com Luciana Zamproni, secretária da Mulher. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, a gente agradece, Luiz.